E aí, sai rodada, é show papai Eu acho que não, a sociedade não é a minha Tente, parvadeiro não, tchau Nós estamos estourando lá no clipe, eu vou fazer aqui no celular, peraí Eu acho que não, a sociedade não é a minha Tente, parvadeiro não, eu acho que não Eu acho que não, a sociedade não é a minha Tente, parvadeiro não, eu acho que não É que a família dela segue A zona rural, não vou trocar E dá pra essa criança, por favor Tente, parvadeiro não, eu acho que não Música 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 Música